E nos tempos do imperador, Samuel se declara pra Pilar e termina o noivado com Zayla. Logo depois, a filha de Olu descobre que a carta de alforria do engenheiro é falsa. Veja o resumo completo dos capítulos de 11 a 16 de outubro da novela das seis da Globo com o Notícias da TV. Já curta o vídeo e se inscreva no nosso canal! Na segunda-feira, 11 de outubro, Tonico se revolta ao ver Pedro ovacionado pelo povo. Já Cândida desconfia do comportamento de Samuel e Zayla. Pedro decide expulsar Cristi do Brasil e romper as relações do país com a Inglaterra. Zayla ameaça Guebo. Enquanto isso, Luiz aconselha Samuel a não desistir do amor de sua vida. Dolores procura Pilar como médica e afirma que jamais perdoará a irmã. Já as princesas discutem com Tereza sobre Augusto e Gastão. Mais tarde, Leopoldina afirma a Luíza que não se casará. No finalzinho, a princesa confessa que sempre soube da ligação entre a condessa de Barral e Pedro. Na terça, 12 de outubro, Leopoldina exige que Luíza convença o imperador a desistir de casá-la. Lupita afirma a Batista que descobriu como se livrar de Lota. Já Tonico humilha Dolores. Dumas revela a Tereza, Pedro e Luíza que tanto Gastão quanto Augusto acreditam que vão desposar Isabel. Leopoldina faz insinuações sobre Luíza pra Isabel. Guebo conta a Samuel, que beijou Zayla. Enquanto isso, Tonico admira a filha de Dom Olu. Janélio elogia Dolores. No final, o bando de Jamil e Guebo rouba Borges. Em seguida, Pilar é atingida por um tiro, disparado pelo policial. No capítulo de quarta, 13 de outubro, Samuel acode Pilar e acusa Borges. Já Dolores tem um mau pressentimento. Enquanto isso, Tereza insinua Pedro sobre Dumas e Luíza. A madre avisa Samuel sobre o estado de Pilar e Guebo conforta o amigo. Logo depois, Tonico impede Dolores de visitar a irmã no hospital. Já Zayla questiona Samuel sobre seus sentimentos pela médica. A cirurgia de Pilar termina e Samuel se declara pra moça. No finalzinho, o engenheiro confessa a Zayla que ama a ex-noiva. Na quinta, 14 de outubro, Zayla se desespera e Samuel afirma que não pode mais casar com a moça. Pra agradar Tereza, Pedro aceita conceder o título de baronesa a Lope em troca das múmias. Já Luíza afirma que Isabel escolherá Gastão. Enfresida, Zayla jura que Samuel e Pilar não ficarão juntos. Quinzinho e Lupita preparam seu plano pra se livrar de Lota. Tonico provoca Samuel e Luíza a afirmar ao amigo que é melhor esquecer o passado. Enquanto isso, Nélio conforta Dolores e diz que Pilar está fora de perigo. Dumas flagra Luíza que sai pra encontrar Pedro. No final do capítulo, Pilar desperta! Já na sexta, 15 de outubro, Samuel e Pilar reatam seu romance. Já Pedro se irrita ao deduzir que Luíza não irá ao seu encontro. Enquanto isso, Pilar se surpreende quando Samuel afirma que foi Borges quem atirou contra ela. Tereza ouve quando Pedro e Luíza discutem por conta de Dumas. Disfarçado, Quinzinho se apresenta como professor de Lota. Já Vitória cuida de Prisca e Hilário. Lota se interessa por Quinzinho e Lupita arma pra baronesa. No final, Tonico questiona Justina sobre Jorge. Pra fechar a semana, no sábado, 16 de outubro, Justina alerta Samuel. E Luíza se preocupa com a vida do amigo. Já Pedro anuncia que Isabel escolherá seu marido. Logo depois, Tonico ironiza o imperador. Batista e Lupita comemoram o sucesso do plano contra Lota. Já Isabel e Leopoldina conhecem Gastão e Augusto. Enquanto isso, Pilar recebe alta do hospital e todos comemoram. Zayla afirma a Guebo que está esquecendo Samuel e o beija. Dumas ensinou a Luíza que Pedro tem ciúmes dela. Lupita aconselha Nélio a investir em Dolores. No finalzinho, Zayla ouve quando Lu comenta com Cândida sobre a carta de alforria falsa de Samuel. Descubra tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das seis aqui com o Notícias da TV. Já se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nada. Até a próxima, tchau tchau!